E se, e se, e se, e se, e se, e se, é o Nicolás Alves, o moleque é muito brabo Oh, lança da ruinha, dá onda pra tu sentar, que ela só quer saber se em baforá Oh, lança da ruinha, dá onda pra tu sentar, que ela só quer saber se em baforá É o pique novo, vai! Oh, lança da ruinha, dá onda pra tu sentar, que ela só quer saber se em baforá Oh, lança da ruinha, dá onda pra tu sentar, que ela só quer saber se em baforá É o pique novo, vai! Tá uma pirocara de ladrão, menina, convocas amiga que hoje tá bom O doze do singa, hoje te convida pra saco de aconselho em cima do paredão Tá despencadão, tá despencadão, tá no chão Tá despencadão, tá pula gostoso no pódio ladrão Tá despencadão, tá pula gostoso no pódio ladrão Tá despencadão, tá despencadão, tá despencadão, tá despencadão no chão Tá despencadão, 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 tá despencadão Esse é o DJ F7, só não toca fumadão